Sempre eu joguei de primeiro volante, joguei muito tempo de primeiro volante, e acho que há dois ou três anos que eu venho jogando de segundo volante e saindo mais para o jogo, mas eu tenho facilidade tanto de jogar como primeiro, como segundo. No jogo ali é questão tática, a gente estava com um jogador a menos, o Coediar tinha que dar o bote e eu tinha que fechar, e a hora eu dava bote e ele me cobria ali, a gente estava meio que em apuros ali, a gente tinha que fazer mais de uma função, mas me sinto confortável, o que o professor decidir aí, eu estou aqui à disposição e vou procurar fazer o meu melhor para poder ajudar. Aqui entre nós jogadores não tem esse clima de oba-oba, esse clima de já ganhou, a gente está muito concentrado, muito preparado para fazer uma partida muito concentrada, muito boa, taticamente, tecnicamente, para que a gente possa conquistar esses três pontos, mas nós sabemos que vai ser uma partida muito dura.